E uma estrela internacional morou afora e veio e continuou brindando a gente com grandes espetáculos. Suzy Parker, senhoras e senhores, dia 9 de maio, no Teatro Max Nunes. Show business não pode morrer. Sempre tem que ter grandes estrelas, grandes astros, grandes bailarinos, grandes cantores, orquestra, som, luz e show. E som e luxo, tudo tem direito. Quem não gosta de um bom espetáculo, de um bom show e de pessoas gabaritadas nisso? É difícil encontrar um grupo que faz espetáculos à moda antiga e atual. Eu estou convidando aqui com a gente no Gente Carioca, Suzy Parker, que traz tudo isso, não é, Suzy? Traz todo esse glamour, porque a gente sente falta no palco. Não é uma coisa americanizada, é uma coisa brasileira. São artistas de verdade. Suzy, há quantos anos rodando por tudo? Eu comecei em 1964. Assim que ano que vem já faço 50 anos de carreira artística. Já são muitos aninhos, não é, claro? Sempre cantando, sempre fazendo grandes shows. Bom, naquela época, éramos obrigadas a cantar. Não como hoje em dia, que cada um chega com o seu disquinho, seu CD debaixo do braço. Não, não. Naquela época era orquestra, então, conjunto musical ao vivo. Eu estou falando dos anos 60. Você chegou a fazer Walter Pinto, teatro de revista? Não, não, não. Foi antes, não é? Não, não, depois. 60 foi depois. É, em volta de revista era 50 e tanto, 61. E Vaná, sim, que foi a estrela máxima do Walter Pinto no teatro, como é, no... O diabo quer carregar lá para casa, no teatro recreio, com Iris, Bruce e tudo estrelando. Eu sou mais para cá, 64. É que quando começaram elas no Legels, na Batstop, Rogéria, Valéria, Marquesa, Brigitte de Buzzi e outras mais, eu comecei também em 64, nesse mesmo ano, na boate Alcatraz, na Rua Miguel Lemos, em Copacabana. O show era se chamava Rio à Noite. Agora, você vai para o exterior e encontra uma plateia totalmente diferente. Você foi com a cara e a coragem naquela época ou foi já contratada? Não, já fui contratada. Já saí diretamente para a Espanha, Barcelona, onde eu fiquei 25 anos da minha vida. Lá o que era? Era uma casa de show, teatros? Bom, tudo, teatro, boate, cabarets, casa de show, espetáculo. Lá se chamam muitas boates, tem o nome de sala de festas. E eu tenho aí o material todo, filmei tudo, eu fotografei tudo daquela época maravilhosa, época dourada, que hoje em dia já não tem nada. Eu digo, quem viveu, viveu. Hoje em dia já a coisa não está com nada. O negócio, não sei, dos anos 80 para cá, em toda parte do mundo, os espetáculos de travesti transformista já não são mais aquilo que era. Antigamente existia aquela curiosidade, o glamour, existia um interesse muito grande. Hoje em dia ficou uma coisa já vulgar. Agora, a Europa, com a crise que está, você acha que os grandes shows acabaram também lá? Também. Não, os grandes shows ainda tem, como o Lido de Paris e tudo, mas também já não é mais aquela coisa, não. Não há aquele interesse da parte do público, não. Hoje em dia tem muita coisa, muita diversão. Tem vídeo comunitário, tem internet, tem tanta coisa no mundo que o mundo deu uma vira-volta tremenda. Então, tudo se perdeu no tempo. Agora você volta ao Brasil e agora que são elas. É, agora que são elas. Dia 9 de maio. 9 de maio, caiu uma quinta-feira. Eu quero ter mostrado. Às 17 horas, quer dizer, às 5 da tarde. Nossa grande amiga Rogélia. Horário familiar. Minha grande amiga Rogélia e todas as outras também. Todas as outras. Cláudia Celeste. Cláudia Celeste. Ieda Brown, Cici Daimon, Fujika de Halliday, Camille K, Magali Penélope, Marquesa, Aloma, Paulo Wagner e Brigitte de Buses. Olha que maravilha. E vocês... E eu, né? O show de vocês, esse atual, tem luxo? Você conseguiu botar uma produção mesmo? Porque é difícil, sem patrocínio. Não, nós, veteranas, conservamos aquele glamour daquela época e o luxo, né? Porque eu acho que o teatro de revista, que nós fazemos um pouquinho de cada coisa, musical com teatro de revista, é justamente luxo. É plumas, é paitês, é lantejuelas, é estrasse, muito brilho. Então... Ter um segmento, uma história, é show mesmo, teatro de revista. É teatro de revista, né? Entra uma saiota, entra uma... É porque nós, travestis e transformistas daquela época, copiamos um pouquinho do teatro de revista das vedetes brasileiras, né? Virginia Lani, Mara Ruba, aquela época maravilhosa, né? Dá para assistir a Dentes, com as estrelas de Hollywood também daquela época dos anos 40 e 50, porque depois, hoje em dia, tem boas atrizes, mas, assim, estrelas de cinema com glamour, já não há mais também, como Greta Garber, Marlene Dietrich, Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Ava Garner, Marilyn Monroe, já não tem mais. Hoje em dia são atrizes só, mas estrelas com glamour, aquela coisa, já não tem mais também. E nossas brasileiras, quem vai ser a nova Bibi Ferreira? Quem? Quem é a nova Tona Carreira? Não tem. Não tem. Porque é um espetáculo só, os espetáculos são de duas pessoas, cada vez com menos cenário. Eu fico pensando, quem serão as novas? Cacilda Becker, Dulcina de Moraes, que a plateia jovem nem sabe quem é. Natália Timber. Cacilda, quem vai saber? Não sabem. Não. Não vai ter essa marca mais. Maria de la Costa. Não tem mais essa marca. Quanta gente maravilhosa, né? É, quem viveu, viveu. É como eu digo, a nossa época também foi brilhante, a delas, como as cantoras do rádio também, né? Onde vai ter essas cantoras como Marlene, Milinha Borba, Ángela Maria, Daúde Oliveira, Nora Ney, Linda Batista, Dersinha Batista, Maísa, Dóris Monteiro. Calbi. Calbi Peixoto, Emílio Santiago, que nos deixou recentemente uma voz privilegiada, maravilhosa, divina. Agora, você vem com roupas novas, você vai cantar, o que você vai fazer? Show. Eu vou fazer uma canção chamada, uma dublagem, chamada Viejo Cabaré, espanhola, uma música espanhola, que não é conhecida aqui no Brasil, porque essa gravação é da Salomé da Bahia, uma brasileira que mora em Paris, há muitos anos em Paris. É. Então, eu vou fazer, porque eu não gosto de fazer coisas que todo mundo já faz. Por exemplo, o meu carro-chefe lá fora na Argentina, há muitos anos era, se acabou de Vickcar. Mas, quando eu cheguei ao Brasil e viajei por aí, todas faziam se acabou. Em qualquer lugar que chegava, todo mundo fazia. Aí eu deixei de fazer por causa disso. Eu não gosto de estar fazendo o que todo mundo faz. Eu gosto de coisas bem diferentes, de criar coisas. Como você canta no gogó, não foi combinado. Você cantaria alguma coisinha capela para a gente? Está preparado? O que você quiser, francês, espanhol, sei que você fala com todas as línguas. É. Alguma coisinha, vai pensar uma coisinha capela? Um trecho. Um trechinho. O gato da madame anda arrumado, laço no pescoço, nem parece um gato. Foge arrepiado quando vê um rato, foge arrepiado, apavorado quando vê um rato. Anda sempre de unhas pintadas, não anda na rua, pelas madrugadas. Não come sardinhas, porque tem espinhas. Carne tem que ser filhé mignon, e não faz miau, só faz mignon. Parampampam. Eu pensei que você ia cantar em inglês, espanhol. Não, isso aqui é teatro de revista. São essas musiquinhas que às vezes eu cantava, os trebilhozinhos. Eu não tenho voz para estar cantando músicas e tudo assim, populares e tudo. Então a minha voz é pouca. Então eu cantava essas coisas. Querida Suzy, o microfone é seu. Ah, já estou. Nossa plateia é imensa, são vários horários. Tem as senhoras que podem no seu espetáculo, que é às 5 horas da tarde. Claro, criança, senhoras de família, completamente. Nós temos horários de segunda e terça-feira, segunda às 5 horas e terça às 3. Então minha mãe e outras senhoras assistem esse horário. Você pode convidá-las, que o seu espetáculo é cedo, isso é importante. Câmara, é seu, microfone, faça o convite para elas. Agradeço a você, ao programa Gente Carioca, a você, Fernando Resca, por esse convite. E espero vocês, dia 9 de maio, quinta-feira, às 17 horas, no Teatro Maxi Nunes, dentro do América Futebol Clube, na Tijuca. Assim que já sabem. Não percam. Agora é que são elas. É isso aí. Agora é que são elas e que são eles. Gente Carioca recebe todo mundo de braços abertos. De braços abertos. Perdão. Show, música, luxo, informação, é com a gente. Fernando Resca, para a Gente Carioca.